Música Olá, o ministro da pesca e aquicultura, Marcelo Crivella, lançou em Brasília a nona edição da Semana do Peixe. O governo federal quer incentivar o consumo regular do pescado. Assista agora a reapresentação da solenidade. Dando início aos pronunciamentos, convidamos a usar a palavra o senhor presidente da Haja Peixe, a administradora do mercado de peixes de Brasília, Eymar Wagner. Senhoras e senhores, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui nesse modelo mercado do peixe de Brasília. Quando eu digo modelo, ele realmente é um projeto inovador, ele traz no seu bojo uma série de novas atitudes em relação à proteína animal derivada de pescados, que hoje é a mais consumida no mundo inteiro. Quando nos referimos a uma satisfação, é também pelo fato de que, nesse momento, eu tenho quase certeza que o nosso secretário da Agricultura vai se referir a isso, nós estamos registrando já, com oito meses e pouco de atividade, quase nove meses, a maioridade já do mercado, da forma como ele se encontra hoje, trabalhando primordialmente com peixe fresco. Peixe fresco, para nós, inicialmente, quer dizer trabalhar com peixe vivo, processando ele de acordo com o desejo dos clientes. Pretendemos, logo, logo, iniciar também a trabalhar com peixe fresco, resfriado, ou seja, com, no máximo, sete dias de processamento ou de armazenamento. A segunda novidade, e é uma satisfação para nós, administradores aqui do mercado do peixe, eu tenho quase certeza que o ministro Cravela vai se referir a ele, é um projeto que o ministério está nos apoiando, na ampliação desse mercado, para que ele compre, realmente, com o propósito que o ministério pretende, e a nossa Secretaria da Agricultura, com as empresas vinculadas também, que é de transformar isso aqui em um centro experimental, um modelo, em que o mercado do peixe assume um papel de destaque nisso, não naquele conceito de mercado local onde se vende produtos, mas onde se vende ideias, conceitos, e também onde se tem o mercado da informação relacionada a pescados no Brasil, e, principalmente, na nossa região, Rio de Deve. Nós temos, se me permite um segundinho, nós temos um projeto de suma importância, que vincula, que permite nós trabalharmos com a agricultura familiar, com a pequena produção acuícola, sobretudo em piscicultura, que é um projeto que nós chamamos redes, na qual, essa rede quer dizer regiões de desenvolvimento econômico e social, na qual nós nos vinculamos a outras formas associativas, são, no momento, três cooperativas e cinco associações, de uma forma integrada, de tal sorte que a gente possa trazer também a pequena produção para dentro do nosso mercado. E essa é uma forma inusitada de trabalhar, é uma rede de entidades associativas do terceiro setor. E, naturalmente, tem o apoio aqui incondicional de Seasa e de Amaterra nessa linha de trabalho. Juntamente com outras instituições que nos apoiam bastante, do tipo Senar, que agora começa a atuar junto no treinamento de pessoas, e o SEBRAE DF e SEBRAE Nacional, com o qual estamos desenvolvendo um projeto para a capacitação institucional dos nossos associados produtores, mas de nós próprios, inclusive da Associação Haja Peixe. E, por último, eu queria fazer referência a um projeto que a gente está desenvolvendo com a Embrapa, a Embrapa Cerrados aqui de Planotina, e a Embrapa de Pesca e Agricultura de Palmas, que nós realizarmos, no ano que vem, aqui em Brasília, um evento que estamos denominando de Aquaciência 2013 RID-DF, o qual nós vamos destinar à região integrada, sobretudo em termos de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia adaptadas à nossa região, à nossa RID. Por último, eu queria fazer referência a dois componentes muito importantes para nós, um é da EMATER, que nos fornece o responsável técnico, médico veterinário, o doutor Carlos Goulart, a quem nós muito agradecemos por tudo que ele vem fazendo aqui dentro do mercado. E também queremos agradecer, na figura da doutora Cristiane, a Aldi Pova, que é a diretoria de inspeção de produtos de origem vegetal e animal, aqui do DF, que nos presta, não uma inspeção puramente, mas uma inspeção e uma orientação continuada para que nós sejamos cada vez mais competentes em termos de limpeza e, sobretudo, em termos de higienização. Por último, para encerrar, eu queria agradecer a nossa equipe, eu chamo a nossa equipe de branco, a nossa equipe de branco, essas que estão de jaleco, de corro, de bota branca, etc., etc., que são os nossos grandes colaboradores e que são verdadeiramente aqueles que estão permitindo a gente realizar o que estamos fazendo. O nosso especial agradecimento a eles. E a todos vocês, muito obrigado. Convidamos o senhor presidente das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, CEAS ADF, Wilder Santos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, ministro Marcelo Crivella, que já esteve aqui hoje pela manhã dando uma entrevista, diretamente aqui do Mercado do Peixe. Bom dia, senhor governador, governador Agnello Queiroz, senhor secretário, Lúcio Valadão, todas as autoridades aqui presentes. Nessa nona semana do Peixe, a CEASA que recebe com muito louvor, com muita presteza, e dizer que a nossa proposta é de fortalecer o Mercado do Peixe para que Brasília possa, enquanto o segundo maior consumidor de pescado no Brasil, vira a ter ainda mais produtos frescos, com maior qualidade. Essa é uma das propostas que hoje o Mercado do Peixe vem desenvolvendo. Queremos, durante essa nona semana do consumo do peixe, fortalecer também o mercado que, durante todas as semanas, segunda, quintas e sábado, vai estar aberto, objetivando exatamente essa distribuição aqui, fazer com que todo esse período possamos fortalecer a venda do pescado aqui no comércio. A CEASA, na semana de 8, 15, dia 26, nós vamos estar, no dia 15, desenvolvendo uma atividade com as mães e com as crianças que vêm aos sábados, aqui no nosso varejão, para que elas possam, junto com os técnicos nossos, fazer uma atividade de desenvolvimento, de preparo do peixe. Isso é um incentivo que a CEASA está promovendo para que essas crianças também possam vir a consumir peixe, que é a proposta dessa semana do Mercado do Peixe. Dentre outras coisas, senhor ministro, agradecemos por estar aqui conosco, senhor governador também, todas as demais autoridades, dizer que, da importância que tem a CEASA nessa comercialização, fortalecer para que possamos, juntos, também equilibrar o preço do mercado do pescado aqui em Brasília. Essa é uma proposta que a CEASA também vem desenvolvendo em todos os níveis, desde o hortifo de grangeiro, em todos os sentidos. Fortalecer a comercialização para que os preços no mercado também tenham o seu equilíbrio, para que Brasília possa consumir mais frutas e verduras, trazendo também as crianças para dentro desse processo. Com isso, agradeço todos os presentes, a todos os servidores da CEASA, a todos aqueles que estão aqui presentes. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Quero cumprimentar meu querido amigo, nosso senador, ministro da Pesca, Agricultura, Marcelo Clivella, dizer para o nosso querido ministro, que é uma honra muito grande poder recebê-lo aqui e dizer aqui da nossa grande satisfação, ministro, de poder estar fazendo esse lançamento aqui, lançando a semana, a nona semana, que é a nona edição, na verdade, da Semana do Peixe no Distrito Federal. É evidente que essa é uma campanha nacional e nós temos orgulho de nos somarmos a essa campanha, que é muito importante para o nosso país e é muito importante para o Distrito Federal. Essa semana vai prosseguir até o próximo dia 17 de setembro. tem o propósito de incentivar o brasileiro a consumir pescado regularmente. Nós sabemos da importância do peixe na alimentação, por isso é muito importante esse esforço que o Ministério da Pesca tem feito e que conta aqui com integral dedicação e apoio do governo do Distrito Federal através de todos os seus órgãos e também as entidades que são entidades parceiras para baratear o preço do peixe ampliando a produção e também incentivando a nossa população a consumir o peixe. Então, isso é um processo cultural e por isso depende de um esforço grande em toda a cadeia desde a produção ao tratamento com o peixe e até mesmo a conscientização da população mostrando que o peixe é de fato um alimento de alto valor proteico, de alta qualidade e que por isso nós temos que ampliar o consumo no Brasil. Essa semana nós teremos uma série de atividades, uma programação extensa para ajudar nesse esforço de popularização e conscientização. Então, vai ter a Conzinha Show que é um evento gastronômico em que os chefes de conzinha irão preparar saborosos pratos com pescado no mercado do peixe nesses próximos três sábados seguintes aqui, tanto dia 8, 15 e 22 nós vamos ter aqui no mercado do peixe essa conzinha show e contaremos com a presença de chefes de curso de gastronomia das universidades aqui do Distrito Federal como IESB, UNIEURO, UNICEUB que vão elaborar esses pratos nos horários aqui já na parte da manhã e a população vai poder saborear além de acompanhar a elaboração desses pratos o que facilita muito popularizar o consumo. Nós também vamos fazer um almoço durante a semana em um restaurante comunitário e se Deus quiser com a presença também do nosso ministro durante a semana teremos atividades educacionais para promover concursos mostrando a importância do pescado e teremos uma atividade específica no CAIC de núcleo bandeirante e também no dia 13 e 20 haverá curso de capacitação para manipulação do pescado aqui no mercado do peixe que será oferecido por técnicos da EMATER para justamente mostrar de forma técnica e correta como deve ser feita a manipulação do peixe isso ajuda muito a a população a própria população a acreditar e digamos assim e ampliar o consumo quando vê que o peixe tem uma manipulação correta saudável de higiene adequada e sobretudo como trabalha o mercado do peixe esse trabalho já com a manipulação do peixe vivo também durante todo o seu processo quero dizer que o Distrito Federal é uma das maiores consumidores de peixe do país é o segundo maior consumidor de peixe do país nós estamos ultrapassamos inclusive a média nacional aqui nós consumimos 12 quilos de pescado ano e podemos ampliar muito mais ter um potencial muito grande para ampliar a nossa produção infelizmente nós só produzimos 15% do que nós consumimos consumimos em torno de 31 toneladas de peixe e produzimos pouco mais de 14 de 5 toneladas 5 e meio toneladas então há um espaço gigantesco para ampliar a produção no Distrito Federal e nesse sentido nós já estamos trabalhando com o Ministério da Pesca e vamos fazer uma grande revolução que é ampliar essa produção todos esses esforços que a IMATF faz na orientação dos pequenos produtores da agricultura familiar associando a produção do peixe com outras culturas que é muito importante aproveitando o tanque do peixe estimulando a produção e ao mesmo tempo ajudando na irrigação da produção e eu tenho certeza que que essa produção nossa aqui ela pode aumentar muito e um dos fatores que dificulta justamente a dificuldade na comercialização do pescado aqui e para impulsionar esse consumo dessa produção nós investimos aqui aproximadamente um milhão de reais nesse espaço que que vocês estão vendo aqui que foi inaugurado no final do ano passado e que já atinge uma frequência muito grande e a população já sabe já procura e tem estimulado muito o produtor e estimulado muito também o consumidor basta dizer que na semana santa teve uma é uma venda muito grande de pescados aqui no mercado do peixe que é um sinal maravilhoso se tratando já de uma de né de um mercado muito recente ainda mas já é uma grande conquista por isso que eu quero agradecer muito os representantes aqui nossos da Secretaria de Agricultura em Maté SEASA o Ministério da Pesca aos nossos parlamentares a Associação Haja Peixe por essa importante conquista o mercado do peixe da SEASA já recebe aos sábados aqui milhares de consumidores e isso é fruto desse trabalho competente que está sendo feito aqui e essa é uma contribuição que nós podemos dar justamente porque temos uma estrutura técnica aqui de alta qualidade da Ematé temos uma estrutura de comercialização aqui maravilhosa aqui na SEASA e também a nossa Secretaria de Agricultura então quero dar um abraço a todos vocês convidar para essa semana não na semana aqui do peixe que portanto tenho certeza que junto com a Semana Santa vai ajudar enormemente na popularização do consumo do peixe para toda a nossa população e esse é o nosso grande objetivo então quero mais uma vez agradecer ao nosso ministro dizer da honra de participar aqui desse lançamento nacional da semana do peixe e dar uma contribuição do Distrito Federal para esse objetivo que é tão nobre para a nossa população Deus abençoe a todos vocês muito obrigado e ouviremos agora o senhor ministro de Estado da Pesca e Aquicultura Marcelo Crivella nós estamos empolgados realmente com essa nossa unidade demonstrativa porque nós vamos fazer aqui vamos produzir uma ração de primeiríssima qualidade com tecnologia estrangeira o peixe no Distrito Federal vai ter duas safras se nós queremos que a conversão alimentar aquilo que o peixe compra para engordar seja próxima a um nós queremos que o peixe aqui no Distrito Federal e vamos contar com a Maria Fernanda que é da Universidade de Brasília da UNB especialista ele possa comer um quilo e trezentos um quilo e duzentos de repente no futuro um quilo de ração e engordar um quilo nós queremos que os nossos alevinos sejam campeões eles não tenham doença a produção aqui em Brasília vai ser um modelo para o nosso país é isso que nós queremos lá na granja do IP eu e o governador estamos empolgados Brasília vai deixar de ser importadora de peixe para ser exportadora de peixe e de tecnologia para a criação de peixe esse é o nosso sonho quero cumprimentar o deputado Evandro Garla meu companheiro querido quero cumprimentar o deputado Roberto Policarpo meu companheiro Eloy de Souza secretário de infraestrutura e fomento do Ministério da Pesca obrigado Eloy Eloy já avisou aqui o pessoal do SEASA que a despoupadeira que vocês precisam para tirar para aproveitar a poupa do peixe já está disponível o governo do Distrito Federal está apenas revendo o convênio mas é coisa rápida nós vamos assinar e mandar para cá como esses caminhões do peixe que fizemos parceria com o Distrito Federal também ajudam muito depois eu até convido vocês a conhecerem o caminhão do peixe e o caminhão frigorífico esse caminhão do peixe dá de parabéns a cooperativa de Sobradinho vocês entram ali o caminhão é manicurado a gente não sente cheiro de peixe embora eles usam para vender peixe dos produtores nos bairros é uma limpeza já está em uso há muito tempo eu como ministro fiquei orgulhoso não fui eu que dei foram os ministros anteriores a mim mas que beleza que limpeza essas moças conservam eu tive de manhã vendo Agnello e dá orgulho na gente nós precisamos dar mais caminhões do peixe para aproximar o produtor do consumidor preço mais barato maior consumo isso é ótimo para nós quero agradecer o Sid Meirão Campos Lima nosso superintendente federal da pesca está nos ajudando nesse projeto de parceria do nosso ministério com o governo o Lúcio Taveira Valadão secretário da agricultura e desenvolvimento rural dá um parabéns para você porque na sexta-feira passada juntamente com esse pova que é o de pova vocês prenderam um carregamento de peixe pirata isso é a melhor coisa que se podiam fazer até incentivo para mostrar ao nosso povo que o peixe tem fiscalização e o peixe que não tiver certificado de origem não consegue chegar nem no açougue nem na peixaria nem tampouco aqui no Ceasa então isso é muito importante para tranquilizar nosso povo porque aquela coisa cultural que o governador falou existe as pessoas tem medo de se engasgar com espinho de peixe é igual aquela coisa de chupar manga com leite é um costume tradições antigas outro dia as pessoas mais humildes falam assim não lá em casa meu filho come bife tadinho mas por que bife não porque eu quero meu filho não conseguia comer bife quando eu era novo mas lá em casa eu trabalho meu filho come bife orgulho das pessoas mas por que bife porque não peixe não peixe não puxa a carroça é aquela tradição antiga de que bife faz o filho ficar mais forte do que comer peixe quando nós todos sabemos que a quantidade de proteína é a mesma o peixe é muito mais sustentável tem menos gordura e mais ômega três mas é uma coisa cultural que nós precisamos terminar e aí o distrito federal vai nos dar um grande exemplo por que porque o distrito federal também é no brasil o local foi capa do correio brasileiro recentemente onde as pessoas são mais preocupadas com a saúde e com a aparência aqui é onde o brasileiro vai mais na academia américo e a indústria do asseio pessoal da higiene pessoal no brasil é primeira do mundo nós não somos primeiro do mundo no trigo no arroz nós não somos primeiro no mundo na produção de carne e de soja embora nossas condições naturais ofereçam muitas vantagens na produção nós vamos segundo terceiro no frango no porco mas na higiene pessoal nós somos os mais limpinhos e os mais cheirosos do mundo de tal maneira que o distrito federal que lidera esse processo civilizatório também vai mostrar na sua dieta vai ser o primeiro consumidor de peixe e também vão ser os mais bonitos porque comendo peixe e os mais inteligentes porque as crianças que comem peixe tem mais fosfato e vão bem no enem e as nossas escolas enfim o peixe é tudo de bom não é à toa que Jesus multiplicou o peixe não foi nem o porco nem o frango foi o peixe Fernando Cabral diretor de relações muito obrigado aqui da Brasil pela sua presença Zé Guilherme Leal presidente da empresa de assistência técnica extensão rural fazendo um trabalho de ponta com esses tanques governador cada tanquezinho desse que custa 700 reais ele estava falando para mim Crivella a gente está matando dois coelhos com uma caixa d'água só por quê? porque eles põem 500 peixinhos na caixa d'água aquele peixinho no seu excremento vai adubar aquilo que hoje o Distrito Federal tem com muita qualidade que são os orgânicos são os orgânicos o Distrito Federal não é importador nem de frutas nem de legumes nem de verduras agora precisa agregar essa produção ao peixe com duas safras de tilápia 500 quilos em cada safra o agricultor vai receber 5 mil reais por ano vendendo a 5 reais 5,50 no caminhão chega a 6 e pouquinho estamos quase chegando no preço do frango com muito mais qualidade Ilder Santos presidente das centrais de abastecimento do Distrito Federal SEASA parabéns Elmar Wagner presidente do Aja Peixe administrador do mercado de peixe de Brasília estamos com parceria com vocês ajudando já foi falado aqui Zé Fagundes Neto o Renato que é da presidente da associação do supermercado de Brasília da Abra aí eu vou fazer um apelo eu estive agora na Noruega e vi na capital mundial do bacalhau Alessuntes fui na fábrica de bacalhau e vi lá a documentação deles primeiro carregamento que saiu para o Brasil de bacalhau salgado 1831 governador encomendado para o Dom Pedro I estava indo embora para Portugal e de 1831 para cá nós nos tornamos os maiores consumidores de bacalhau salgado do mundo importamos 50 mil toneladas por ano a um custo de meio bilhão de dólares salmão é o que chega mais perto do Chile pois bem sabe qual é o preço do quilo do bacalhau lá na Noruega 7 dólares 6 dólares 8 dólares e aqui nós não conseguimos comprar menos de 50 60 dólares esse é um bacalhau muito salgado e eu queria fazer na Semana da Peixe um apelo aos nossos amigos queridos da Presidente da Associação do Supermercado de Brasília e do Brasil para a gente colocar o bacalhau a um preço mais senão o povo não pode comer o povo fica comendo bolinho de bacalhau mas muitas vezes é fritura demais e às vezes não é bolinho de bacalhau é batatalhau é mais batata do que bacalhau o povo brasileiro com esse preço não consegue comer o bacalhau fica aqui um apelo do ministro do governador para a gente rever esse preço Renato Simplício Lopes Presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal parabéns pelo seu lindo trabalho Francisco Miguel de Lucena os trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar quero dizer para vocês que a nossa presidenta Dilma preocupa disso nossos irmãos da agricultura familiar nossa presidenta Dilma é extraordinária Aguinalo olha Deus deu uma mulher para nós que não representa apenas eu tenho dito isso toda a beleza toda a delicadeza da alma feminina mas também as resistências morais e de caráter da mulher brasileira da nossa mãe das nossas irmãs é um orgulho para nós ela ela está lançando agora de maneira inédita o plano safra da pesca e da agricultura nunca teve no país nós temos da pecuária e da agricultura mas nunca tivemos da pesca e da aquicultura a presidenta Dilma está lançando esse plano agora nos próximos dias está destinando seis bilhões de reais para que o aquicultor familiar que hoje é um sucesso possa incorporar aos seus meios produtivos o peixe vocês vão ter financiamento três anos de carência dez para pagar com juros abaixo da inflação com assistência técnica o presidente está dispensando milhões para assistência técnica o peixe vai fazer parte da agricultura familiar ela está garantindo a compra do pescado para a merenda escolar e dando preço mínimo e seguro na produção a presidenta Dilma abriu os olhos de que as nossas crianças precisam comer peixe e depois da violência hoje a grande tragédia do país é a saúde pública nós estamos tendo muito derrame nós estamos distribuindo para a pressão alta remédio de graça mas não adianta dar remédio de graça se não mudar o hábito alimentar e se a gente não andar mais mudar também a nossa sociosidade então a presidenta está cuidando do nosso povo vocês vão ficar surpreendidos a agricultura familiar com o lançamento do plano safra da agricultura e da pesca que eu estou aqui apenas dando uma palhinha mas ela vai lançar no Palácio do Planalto numa grande festa uma medida redentora e promissora também Margarete Cabral minha chefe de gabinete nossa amiga querida Maria Fernanda orgulho de Brasília professora da UNB que hoje toma conta da agricultura nacional uma filha da terra uma filha de Brasília portanto Brasília não podia estar melhor representada porque tem a secretária nacional da agricultura dos convênios do planejamento do fomento do controle a Universidade de Brasília colaborando e é o objetivo dela fazer de Brasília um grande centro produtor Flávio Bezerra nosso companheiro da pesca querido amigo muito obrigado por estar aqui Américo Tunis que é o homem que cuida da nossa sanidade do ordenamento a infraestrutura é com o Eloy Roberto Wagner presidente do PRB do Distrito Federal e secretário do Governador conosco aqui muito obrigado Roberto Wagner sua presença nos enche de orgulho presença também dos pescadores da colônia Z11 de Buritis e Unaí muito obrigado por estarem conosco presença dos representantes da piscicultura do município de Planaltina de Goiás também aqui conosco os pescadores do Lago Paranoá o chefe do Duca Margo a Vera Lúcia Coelho da Ouvidoria Geral do Distrito Federal o Júlio Ribeiro secretária de Junto de Esporte do Distrito Federal Júlio um abraço obrigado você está com a gente e o nosso querido deputado Ricardo Quirino do Idoso eu ouvi esses dias da ministra da vice-ministra da pesca da Noruega que o mundo tem um bilhão de obesos e um bilhão de famintos e que a solução para ambos é peixe quem está gordo tem que comer peixe quem está subnutrido tem que comer peixe e mais do que isso eu aqui quero terminar minhas breves palavras falando sobre a vaidade que move muito a natureza do homem sobretudo das mulheres conta-se a tradição Agnello que o pecado entrou no mundo com a nossa mãe de maneira sorrateira porque a serpente no paraíso diz para a nossa mãe está aqui esse fruto come porque você vai ser a mulher mais poderosa do mundo e a nossa mãe disse não Deus proibiu mas come porque você vai dominar tudo incluindo o seu marido não posso porque Deus proibiu não posso até que a serpente diz olha come que emagrece então me dá um pedaço o peixe emagrece eu quero citar o secretário executivo aqui a nossa chefe cerimonial me perdoe nosso secretário executivo então eu quero dizer para finalizar peixe emagrece peixe faz bem então o Distrito Federal Brasil sobretudo as mulheres as mães ensinem suas crianças adquirir esse hábito o peixe no mundo nos países desenvolvidos sobretudo é o primeiro consumo e no Brasil é o último está aí a explicação para a gente estar distribuindo de graça remédio para pressão alta em todo o país que Deus nos abençoe que Deus multiplique o peixe e vamos para a degustação governador muito obrigado você assistiu a reapresentação da abertura da nona edição da semana do peixe em Brasília a campanha tem o slogan pescado da água na boca e faz bem para a saúde e se inspira na alimentação dos atletas olímpicos o objetivo é incentivar o consumo regular do pescado no Brasil a iniciativa conta com o apoio das redes de supermercados feiras mercados públicos bares e restaurantes continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e na NBR a TV do governo federal